Cidades do litoral de São Paulo registraram aumento no número de casos da M-POX na região. Antes conhecida como varíola dos macacos, as notificações do vírus aconteceram entre agosto e setembro. Ao total, já são nove casos na região. Em Praia Grande, a Prefeitura informou que registrou três casos só este ano. Um dos pacientes foi diagnosticado em junho e já se recuperou. Outros dois pacientes de 44 anos estão em isolamento domiciliar e sendo monitorados pela equipe de vigilância epidemiológica do município. Em Santos, quatro casos foram confirmados na cidade. Entre eles, o de uma mulher de 32 anos, diagnosticada no mês de agosto. Na cidade de Peruíbe, o único caso confirmado foi de um homem de 32 anos, atendido no Hospital das Clínicas de São Paulo. Aqui em Cubatão, a Secretaria de Saúde do município informou que foi um homem de 34 anos que positivou para a M-POX. Ainda segundo a pasta, ele não precisou ser internado, mas foi diagnosticado com alguns sintomas, como o mal-estar geral, febre e hiperemia, que é quando o sangue se espalha por algumas regiões do corpo. Além disso, bolinhas com pus generalizadas. Na semana passada, o jornalismo da TV Câmara Cubatão contatou o governo estadual. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo informou estar atenta ao cenário epidemiológico e que todas as unidades de saúde estaduais já possuem recomendações técnicas de monitoramento e de acompanhamento da doença. A pasta informou ainda que o Hospital Emílio Ribas é referência para o atendimento de casos graves da doença no estado de São Paulo e precisou. A qualquer sinal de sintomas por parte dos pacientes, é necessário procurar ajuda médica de forma imediata.